Os estados que ainda não atingiram a meta de vacinar 95% das crianças contra poliomielite e sarampo devem continuar a campanha até o final do ano. A orientação é do Ministério da Saúde. Até o último dia 12, quando terminou a ação nacional, mais de 11 milhões de crianças foram vacinadas contra polio, atingindo 88% da meta e mais de 9 milhões contra sarampo, o que representa quase 83% de cobertura. As vacinas estão disponíveis em 35 mil postos espalhados pelo país.